Olha a barriguinha Olha a barriguinha Vamos balhar pra não ficar barrigudinha Agora vai, vai Joga a mão pra cima e grita vai, vai Todo mundo tá querendo mais, vai Quero ouvir bem alta essa galera Solta o grito e bate palma Agora vai, vai Joga a mão pra cima e grita vai, vai Todo mundo tá querendo mais, vai Quero ouvir bem alta essa galera Bate palma e dá um grito Que emoção, que emoção Contemplar essa multidão, galera esperta É gente boa, meu irmão Aqui ninguém fica parado Todo mundo tá ligado, vamos nessa Esse é o som da malhação Que emoção, que emoção Contemplar essa multidão, galera esperta É gente boa, meu irmão Aqui ninguém fica parado Todo mundo tá ligado, vamos nessa Esse é o som do avião Olha a barriguinha Olha a barriguinha Vamos balhar pra não ficar barrigudinha Olha a barriguinha Vamos balhar pra não ficar barrigudinha Vamos balhar e dançar com o avião Volume 4 Olha essa barriguinha aí, patrão Simba Olha a barriguinha Olha a barriguinha Vamos balhar pra não ficar barrigudinha Olha a barriguinha Olha a barriguinha Vamos balhar pra não ficar barrigudinha Olha a barriguinha Olha a barriguinha Vamos balhar pra não ficar barrigudinha Olha a barriguinha Olha a barriguinha Vamos balhar pra não ficar barrigudinha Agora vai, vai Joga o meu braço e me grita vai, vai Todo mundo tá querendo mais, mais Quero ouvir bem alto essa galera, salto o grito e bate palma Agora vai, vai, joga a mão pra cima e grita, vai, vai Todo mundo tá querendo mais, mais Quero ouvir bem alto essa galera, bate palma e dá o grito Que emoção, que emoção contempla essa multidão, galera esperta Existe bola, meu irmão, aqui ninguém fica parado Todo mundo tá ligado, vamos nessa Esse é o som da malhazão, que emoção, que emoção contempla essa multidão, galera esperta Existe bola, meu irmão, aqui ninguém fica parado Todo mundo tá ligado, vamos nessa Esse é o som do avião Olha a barriguinha, olha a barriguinha Vamos malhar pra não ficar barrigudinha Olha a barriguinha, olha a barriguinha Vamos malhar pra não ficar barrigudinha Olha a barriguinha, olha a barriguinha Vamos malhar pra não ficar barrigudinha Olha a barriguinha, olha a barriguinha Vamos malhar pra não ficar barrigudinha Agora vai, vai, joga a mão pra cima e grita, vai, vai Todo mundo tá querendo mais, vai Quero ouvir bem alto essa galera, salto o grito e bate palma Agora vai, vai, joga a mão pra cima e grita, vai, vai Todo mundo tá querendo mais, mais Quero ouvir bem alto essa galera Bate pra me dar um grito